É por amor que se aceita e também se diz que não Por amor nada nos dói, por ele não se desiste É por amor que nos damos a quem não gosta de nós É por amor que nos damos a quem não gosta de nós É por amor que cantamos até já não termos voz É por amor que cantamos até já não termos voz É por amor que se aposta toda a vida num segundo É por amor que se aposta toda a vida num segundo Porque quando a gente gosta muda tudo até o mundo Porque quando a gente gosta muda tudo até o mundo Um dia no cais da saudade, na margem desse meu rio Voltarei para te abraçar e nunca mais sentirei frio Pede um frio cais de pedra que parte o meu olhar Estas pedras desconhecem quando vou regressar São de pedra minhas lágrimas nesse cais de solidão